salve rapaziada meu deus do céu tá galáctico aqui velho falar pra você não tá fácil não mas vamos fechar esse jogo aí fechar ali ele tem um meio estranho opa tem um item aqui que não estava aqui com certeza não estava magnésia refinada parede fi cachorro achou sinal de nascença dela revelou na parede é mano, é um negócio de sangue pago de novo 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 salvar né fi vou te fazer essas merda todas só vai burro né sei que vou enfrentar um chefe agora O altar está aqui. Está lá. O altar está lá. Não tem nada. Quanto tempo você planeja manter isso? Vamos acabar com isso agora. Vamos lá. Eu vou dar uma vez. Hahaha! Vamos lá. Hahaha! Eu acho que... Fiora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda, mano. Porra? Não, eu já tive. É, tá ligado que eu sou foda. Caralho, tá tudo desabando mano, tá uma salvadinha aqui, vão ter que lutar com esse cara de novo. Seu lixo. Como tudo que é ruim volta né, tem que voltar de novo né. Demorou aqui galera, é o seguinte, depois de passar raiva aqui, vou explicar trava um pouco. Tem que dar cinco chutes na porta aqui ó. Tá, antes que o cara chegue. Bora mulher, se bora. Bora. Ele é obrigado a baixar para você não cair galera. E aqui ó, roda analógico fi. Aqui funcionou comigo rodando analógico. Vou iniciar antes do jogo pedir mano. E aí vai. E aí vai. Ai caramba. show a droga velhão vai levanta essa porta presente ali mana que isso é tá lá ai jesus cristo o cara consigo correr mais que a mulher mano não tava se arrastando esse cara velho aí depois virou mano que doideira fogo tá lava pura ainda tá enchendo o saco ainda tá lá está finalmente terminado caramba tem alguma coisa para queimar aí na cega virou carvão vamos embora isso aí galerinha fechando mais um jogo por aqui espero que tenha gostado detonado se você perdeu algum episódio não esqueça de checar não só esse mas os demais detonado do canal na playlist do canal belezinha até um próximo detonado aí né galera o jogo aqui ai vai ter vídeo de análise ai diferente de outros canais que não joga pesquisa no google aqui a gente joga pra fazer análise beleza e aí o cachorro acalmou ela foi lá tranquilamente e abriu o portão e aí olha quem apareceu o morador da região né só que agora ele não representa risco pra gente né ele agora ele é obediente entendeu que então eu desejei a primeira vez esse jogo aí cara eu pensei que ele ia atacar de novo ah não não acabou o sofrimento foi engraçado pra caramba depois que foi engraçado não no momento que eu tava jogando que eu achei que ia ter que lutar com ele de novo né que tá com o bagulho na mão então logo em seguida a cena revela que ele vai simplesmente aparar a grama né aparar as plantas ali cuidar fazer ali a manutenção do castelo né reverenciar reverencia até eu reverencio ela olha isso o cachorro tá esse cachorro não toma água não galera riu em tá lá mais um jogo zerado pro canal galera muito obrigado que acompanhou até aqui não se esqueça de se inscrever quem tá acompanhando o vídeo a caô de paraquedas se inscreva ative as notificações deixe sugestões de jogos aí pra ser zerado no canal beleza muito obrigado pela participação de todos principalmente a galera que que comenta eu acho bacana ali trocar ideia com a galera muito bom mesmo mais um pro canal né pra quem não esqueceu os jogos estão todos em playlist ok então se você for na playlist do canal vai ter não só esse detonado como os demais detonados do canal agora ele vai lá só fazer a manutenção para limpar o quintal aparar a grama aparar as árvores fazer ali o que tem que fazer né pra manter o castelo em ordem tá lá mais um jogo fechado muito bom galera muito bom mesmo excelente jogo excelente mesmo me irritei demais com esse jogo mas também pô me diverti demais é um jogo excelente indico pra quem quer um jogo de terror ali suspense terror é muito bom mesmo né apesar de você não utilizar armas você tem que usar mais de inteligência pra burlar os os inimigos e que é muito bacana né tá lá galera eu vou simplesmente aqui ver o meu tempo de jogo né demorei muito fiquei muito perdido no jogo indo e voltando toda hora tá lá ó 10 horas de jogo né daria pra zerar o deus da guerra do ps4 né deus da guerra não deus da paz que é o violotão nossa senhora fizeram com aquele jogo ai não tem nem desculpa final fortnite fortuna juvante né final bom ó classe A né tempo de jogo 10 horas e 7 minutos de acordo eu quando zerei a primeira vez eu zerei com revista né eu tenho essa revista desse jogo mas dessa vez só joguei só fui jogando lembrando indo ali daí então acabei que jogando meio que que meio perdido mesmo né nível de de perro não sei o que significa mas é ranking com certeza pânico quantas vezes eu entrei em pânico 17 vezes objetivo objetos deve ser os objetos escolhidos pelo cenário né 67% é vamos dizer aí golpes dados graves ruins zero né inimigos vencidos 6 é galera o seguinte eu tem quem acompanhou o detonado viu que tinha momentos que eu enfrentava os caras mesmo montando munição eu dava chute pá mandava o cachorro pegar castigava e eu não fugia não vi então tá lá belezinha galera forte abraço a todos mais um fechado no canal ó habilidade secreta ó habitação secreta-se amigo a menu do início ano parece interessante né modo difícil se a modo difícil no menu de novo lá liberou modo difícil que eu zerei diferente de um tal de não vou falar que zera no ver isso para fazer análise eu zerei normal tá então tá lá ó modo difícil liberado agora pode combinar vestido pode trocar de vestido no jogo busca qualquer baú durante a partida para um vestido disponível para um tipo um é selo sobre uma chave alchimia tá lá liberei um monte de item né eu vou zerar esse jogo depois em live em live né vou save aqui no PS lembrando que eu estou jogando no PS2 FAT tá galera não é emulador não porque o nego fica apertando download nos jogos aí no meio morreu com o chefe perto depois edita não tá foi direto no meu FAT ok então tá lá forte abraço a todos tô indo fui